Lourinha O olhinho azul Cabelo de talismã Parece gente do sul Quero beijar sua maçã Se acordar bem de manhã Cê me chama de cana Pra te dar mais avelã Mas também tem a morena Deixando em você Minha alma fica serena Coração dispara Tem a ponte de safena Tua voz alerta Pra minha quarentena De te conhecer Eu já ganhei na Mega Sena De descendência alemã Do olhinho azul Cabelo de talismã Parece gente do sul Quero beijar sua maçã Se acordar bem de manhã Cê me chama de cana Pra te dar mais avelã Latina-americana Despa tempo na cama Mistura alemã, indígena da africana Geral fica babando no vestido que vestiu Latina-americana Espanhol tem no Brasil Prebo que as mochamas queima me chula As noites em tu cama Mais travessura e gostossura Com os maridos derrimidos Se sonando em la luna Carroca-se em verre, peperu, lourinha, pegatuna De descendência alemã Do olhinho azul Cabelo de talismã Parece gente do sul Quero beijar sua maçã Se acordar bem de manhã Cê me chama de cana Lourinha, me conta o que se passa Na mente pervertida do maromba que te laça Tô lourinha um pouco fascinada Cuida do que tu fala, mina, fica alucinada Eu já não tenho mais ideia nem do que me satisfaz Tô com raiva meu mano, tô parecendo um militar Pra minha família eu sou um cê que veio lá de Alcatraz Mas quando eu tô com a minha lourinha tem nada que tirar paz Bota a vibe lá no alto Tô imagina nesse pau Tilo feio do seu som Junto com a quinta no asca Ela acha jovem, vai pro alto Horizonte infinito Mas no mundo é tão lindo Quando seja sucinto Eu pebo que as mojomas que é mami chula As noites em tu cama, as travessuras e gostossura Com os maridos derrimidos Se sonando em la luna Carroca-se em verre, peperu, lourinha, pegatuna Mas também tem amores Eu já não tenho mais ideia nem do que me satisfaz Tem a ponte de safena Tua voz alerta Tô com a minha quarentena De te conhecer Eu já ganhei na mega cena Enquanto que se bate na mente perte Devo uma arma que te laça Tudo bem, não faço nada O meu lado tem o fome, não fica alucinada O meu lado tem o fome, não fica alucinada O meu lado tem o fome, não fica alucinada Mas não fica alucinada Mas não fica alucinada